Se foder Ló, 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 ló Deixa eu chamar o mic aqui Ei, 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 som Eu não sei cantar Eu não sei cantar O que eu vou falar? Sim A vida é feita de começo De pessoas e lugares Para descobrir Dentre tanta causa e efeito Me acaba e me descubro Me permitindo sentir Tem quem comece de outro jeito Que não veja algo errado E não me dá pra si Cada vez que eu passo aqui Talvez eu sinta Que o agente Já é nós Mas não sei Ao certo Se um sorriso Me deixou Só Decidi Ir pra trás Pra onde você Me levou Num dia Talvez passe E Você me faz sorrir Pro Nada vai rolar E eu não começo Pois meu medo é estar Tão cego e subverso Numa vida de pesar Rondando universos Onde não quero ficar Em um tédio silêncio Que fascinam quem olhar Porque é tão difícil Assim A gente fuge disso Oh, não A vida me empurra E eu só me deixo levar Ah, mas se deixar não vai dar certo Não do jeito que é pra dar A vida é tão difícil É assim O amor é tipo triplo E é tão Mas não que eu não quisesse Eu tenho tempo pra pensar Em talmas que eu só me esqueço Quando vejo que o ar A gente Já é nós Mas não sei ao certo Se um sorriso Me deixou Só Decidi ir pra trás Pra onde você Me levou Num dia Talvez passe Você me faz sorrir Nada vai rolar Eu sei A vida é feita de começo A gente é feito de mensagem O amor é feito de nuances Pra trás O mundo é feito de verdades O ar é muito raro É feito Talvez passe Paixões são feitas de covardes O amor é mais do que bem feito E é linda como o tempo O tempo é vivo como um beijo O nosso é puro e tão raro A gente nunca é perfeito E me desculpa ser tão chato Mentiras do fundo do peito Verdades frutas e tão rasas Eu me sentindo como lego A vida é feita de começo Eu me sentindo como um beijo 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 O que é isso?